Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Mulheradas lindas, maravilhosas. Gente, eu tava aqui, ó, tomando meu chazinho da manhã, da Eleven, que eu amo, vocês sabem que eu amo, eu tô sempre indicando pra vocês, que vem nessa caixona aqui, maravilhosa, vem três tipos de chá. Esse aqui que é manhã, tarde e noite, e o da manhã, gente, dá energia, drena, ajuda aquele inchaço, sabe, na barriga, dá aquela vontade no banheiro fazer um xixizinho, então assim, é maravilhoso. O da tarde, ele é incrível, gente, porque ele ajuda na saciedade, deixa você ali relax, tira aquela vontadezinha de comer um doce. E o da noite, que é esse azulzinho, dá aquela noite maravilhosa, tranquila, de sono, gente. O legal da Eleven é que os produtos são 100% naturais, tá? Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado pra vocês o link e o meu cupom de desconto. E aqui, ó, tem toda uma tabelinha pra você seguir, pra tomar o seu chá. E aqui, gente, tem tudo explicadinho, ó, do que é feito cada chá. Então assim, você tem a segurança de que tá tomando um produto de alta qualidade, tá bom? Vou deixar aqui pra vocês, pra vocês irem lá. E tem outros produtos também, e usando o meu cupom de desconto, você tem descontaço nas suas compras. Não esquece de usar o meu cupom, que é PAUSAGERMANIN10, tá bom? E tô aqui ainda na saga esperando o rapaz vir buscar o sofá. Diz que vai buscar hoje, era pra ter buscado ontem. Não vieram, porque também começou a formar uma chuva, enfim. Vão buscar hoje o sofá, né? Tô aguardando aqui. E hoje vou fazer algumas coisas aqui em casa. Mas eu tô ansiosa pelo sofá, gente. Ai, eu escolhi um rosinha tão lindo, pra ficar muito lindo. Agora eu preciso tirar o aparador do quarto das meninas. E aquele closet que o Félix me deu, eu não sei o que eu vou fazer com ele. Não sei se vai caber, mas não sei se eu vou ter que diminuir ele. Eu não sei ainda, gente. Eu vou ter que estudar o que que eu faço. Mas primeiro, antes de tudo, vou lá arrumar meu quarto, que tá uma bagunça. E eu gosto de começar pelo quarto, sabe? O dia parece que vai organizando tudo. Quando você começa pelo quarto. Roupa ontem, graças a Deus, eu lavei tudo. Todas as roupas que eu tinha suja em casa, ontem eu lavei. Então assim, tô bem tranquila. Tem aqui na minha cama, umas princesas. Tem umas princesas na minha cama, gente. O que que eu faço? Vai, gatinha. Pega seu prato comendo na minha cama, gente. É isso. Gosto de começar sempre pelo quarto. Que eu acho que, né, facilita. Primeiro, na verdade, eu começo por mim, né? O meu autocuidado. E lembrando vocês, amigas, que eu sempre deixo no shot, videozinho, tá? Então, não esquece de clicar aqui, ó. Tem vídeo e tem shot. Clica no shot aqui no meu canal. Entra no canal. Pra vocês aí acompanhar os videozinhos que eu sempre tô colocando. aqui, tá bom? E me segue nas outras redes sociais. Eu tô com esse vestido, gente. Com aquele vestido. Fico com uma perna de fora. Coloquei ele. Ah, eu vou usar ele. É uma malinha tão gostosa. Enfim. Eu fico mudando de assunto, né? Falo de uma coisa, falo de outra. Falo de uma coisa, falo de outra. Que loucura. Enfim. Deixa eu arrumar essa cama. Acho que tá cinza, cinza. Mas eu gosto de cinza. E vocês? Hoje é sexta-feira. Eu amo sexta-feira. Por que que eu amo sexta-feira? Não sei, mas eu... Eu gosto bastante da sexta-feira, gente. Aquela carinha de final de semana chegando. Ai, eu amo. Amo, amo, amo. Ai. Sexta-feira dá preguicinha. Né? Dá uma preguicinha. Eu nem sou daquelas donas de casa que faz faxina na sexta. Tem muitas que deixam que fazer faxina na sexta-feira, né? Eu não faço. Porque eu já mantenho a minha casa limpa a semana toda. Então, eu não acho necessidade de tirar um dia só pra fazer faxina. Eu vou sempre mantendo. E a minha casa ali em um nível. Onde tá limpa todos os dias. E eu acho que facilita muito a vida de nós, donas de casa. Manter um equilíbrio, sabe? Gente, olha que coisa mais linda a minha orquídea. Floriu. Eu tava bem aqui assistindo, mexendo no celular de manhã. Quando eu olho... Essa bonita floriu, gente. Eu fico muito feliz. Olha ali, ó. Brotinho. Linda, linda. Me perguntam bastante como que eu cuido. E... Eu sinto, gente, no coração de molhar. Não sei. É uma coisa que eu sinto ela, sabe? Vou mostrar pra vocês as outras daqui de casa que eu amo. Pra mim, eu teria, assim, uns jardins aqui em casa cheio. Tudo quanto é canto, eu colocaria uma orquídea. Eu acho que eu encheria a casa. A louca. Olha, gente. Que coisa mais linda. É muito amor, né? Elas são delicadas e resistentes ao mesmo tempo. Não sei explicar. Eu vejo como uma delicadeza. A flor é muito delicada. Mas aí, ela é resistente ao mesmo tempo, sabe? É impressionante a orquídea. Eu amo. Vocês também gostam? Vou mostrar as outras. Essa aqui, que é a minha maravilhosa. As pessoas acham que é artificiais. Mas não são. Olha, gente. A minha predileta da vida é a branca. Eu amo demais. Eu acho a coisa mais linda, sabe? Eu acho muito perfeita. Muito perfeita mesmo a orquídea. Amo. Essa aqui é a outra, que eu também amo. Acho muito linda, assim, branco com rostinha. Acho ela muito delicada. Também é bem antiga essa daqui. Mas eu amo muito. Nossa, eu fico tão feliz. Quando elas dão flores, fico muito feliz. E essa daqui é a orquídea do meu banheiro. Porque, sim, gente, eu gosto de orquídeas até no banheiro, gente. Eu amo. Eu acho que fica chique. E meu banheiro é um banheiro meio jardins, né? Eu gosto um pouco de plantas no banheiro. E essa aqui é maravilhosa. Olha os cachos dela. Essa daqui foi a última que eu ganhei de presente. Eu sempre sou presenteada com orquídeas. E eu amo. Eu acho delicada. Eu acho feminino. Não sei, gente. Eu acho... Ai, eu não sei. Eu sei explicar pra vocês o que eu acho. Mas me identifico muito com orquídea. E olha que coisa linda. De longe, assim. Ai, eu amo, gente. Sério, eu amo. Eu acho muito lindo. Comenta aqui se vocês também gostam de orquídea. E qual a sua flor predileta. Amores, vou fazer uma saladinha de macarrão. Essa salada é maravilhosa, gente. Eu amo, como sempre. Só que assim, eu como de tudo. Só que eu como pequenas porções, tá? É isso que eu faço. Mas olha que delícia. Cozinhei o macarrão. Aí eu vou misturar. Sabe aquele frango que eu fiz ontem? Com milho, temperadinho e tudo mais. Eu coloco um pouco desse frango. Gente, isso aqui é maravilhoso. Ó, ele já tá com tomate. E por isso que eu falo pra vocês, é bom ter guardado assim. Nessas horas de... De... De emergência, ó. Franguinho. Gosto de misturar. O frango tá gelado, mas o macarrão tá quente. Cozinhei o macarrão agora. Aí ajuda a esfriar o macarrão. Ó. Aí eu vou acrescentar. Aqui tem cenoura e cebola. O macarrão já tá com milho, tomate, temperado. Aí eu acrescento. Cenoura. Alface. Você pode colocar o que você tem na sua geladeira. Que fica delicioso. Aí pra dar uma liga, eu gosto de colocar requeijão cremoso. Mas eu não tenho, né? Final de mês. Sabe como é que é? Tem essa maionese. Eu vou colocar uma colher de sopa. Eu uso uma colher de sopa. Pra dar aquela liga. E um pouquinho de mostarda. Um pouquinho de mostarda. O frango já tá temperado. Então, essa salada fica bem gostosa. Casa limpa. Ainda o rapaz não veio buscar o sofá. O quarto das meninas limpo. Trocou o lençol de cama. E das blusas que a Nicole vai lavar. Meu quarto limpinho também. Gente, eu troquei de roupa. Mas é o mesmo vídeo, tá? É que aquela roupa tava me incomodando muito. Muito pra limpar a casa. Porque é vestido longo, né? Aí eu coloquei essa saia. E essa blusa. Ai, gente. Tô cansada. Tive insônia. Nessa noite. Novamente. Não insônia, gente. Eu tenho esse. Eu deixei madrugada. Eu tenho uns sonhos. Aí. É aqueles sonhos que você acorda num susto. Você já sentiram isso? Aí eu não consigo dormir mais. E sempre é umas quatro horas da manhã que acontece isso. E o pior é que eu nem lembro. Depois. O que foi que eu sonhei? Eu não lembro. Eu vou descansar um pouquinho. Porque hoje tem aula da professora Naomi. E é uma aula de funcional extremamente pesada. Mas é uma delícia de fazer. Depois fica assim. Ah, que delícia. E eu preciso estar bem descansada pra fazer essa aula dela. Porque essa aula dela é uma hora muito, muito puxada. E é isso, amores. Eu vou descansar um pouquinho. E daqui a pouco eu volto. Gente, linda. Ai, hoje o vídeo foi meio estranho na parte da tarde. Que eu dei uma sumida. Gente, eu comecei a passar mal hoje à tarde. E me deu muita somalência, sabe? Fiquei bem malzinha. Acho que é porque eu dei uma diminuída no açúcar. Eu acho que... Não sei. Fiquei meio mal essa tarde. Aí eu dormi. Fui pra academia. Aí eu voltei agora. Tomei um banho. Comi. Deitei aqui. Aí foi esse meu dia. Nem gravei lá o meu treino. Nada. Só passei assim. Só fiz uma imagem que eu tava lá na academia. E foi isso. Hoje é um dia onde eu tô me sentindo cansada. Muito cansada. Não sei o porquê. Mas eu tô bem cansada hoje. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vlog. É vlog diário da minha rotina. Tô voltando. Volto aqui amanhã. Não esqueça que tem videozinhos no shot todos os dias. Tô colocando dois vídeos por dia. Um de manhã e outro de tarde. Tá no shot aqui no YouTube. É só vocês clicarem lá no shot. E lá conferir os videozinhos, tá bom? E é isso, meus amores. Agora eu vou dormir. Amanhã eu volto. Um grande beijo. Atualizando vocês. O homem não veio buscar o sofá. Fiquei muito chateada com isso. Mas enfim, né? Vamos ver se ele vem amanhã, né? Não sei que dia. Ai, meu Deus. É isso, amores. É uma saga. Mas um grande beijo. Fiquei com Deus. E até amanhã. Tchau.